O Paraguai vai passar a presidência pro-têmpore do Mercosul para o Uruguai nessa segunda-feira durante a 49ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul que acontece aqui em Assunção, capital do Paraguai. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento. De acordo com o Tratado de Assunção, que constitui o Mercosul, a cada seis meses, um país-membro assume a presidência pro-têmpore do bloco. De Assunção, Paraguai, Leandro Alarcon.